Ainda durante a Operação Filhas de Minas, a cidade de Patinga, a Polícia Militar de Meio Ambiente, acabou com uma rinha de galos, né? Aí, ó, e apreendeu aves que seriam criadas para brigas. É, a repórter Gisele Ferreira tá de volta aqui e tem os detalhes dessa operação. É, rinha já é um problemão, né, Gisele? Maltratos animais e por aí vai, né? Pois é, Nico, é estranho a gente falar sobre rinha de galos nos dias de hoje, né, em que a gente sempre dissemina informações em relação a maus tratos a animais, mas infelizmente ainda tem pessoas que não se conscientizaram deste problema, aliás, deste crime, né, crimes de maus tratos contra os animais. E foi o que foi feito nessa descoberta durante a Operação Filhas de Minas, aqui também em Patinga, que conseguiu aí descobrir um criadouro com mais de 100 galos que foram apreendidos, além de outros apetrechos utilizados para essa rinha de galo em uma residência aqui. Duas pessoas foram presas durante esta operação. Quem traz mais detalhes desta ocorrência daqui de Patinga é a sargento Cristiane Soares, da Polícia Militar de Meio Ambiente. Vamos ouvir. Durante a execução da Operação Filhas de Minas, fomos acionados no bairro Morro do Cruzeiro, bairro Betânia, em Patinga, para atender a solicitação de denúncia de rinha de galo e maus tratos a animais. No local, nós conseguimos localizar 120 galos que se encontravam alojados em gaiolas em situação de maus tratos. Durante as fiscalizações, 17 deles se encontravam com lesões, mutilações diversas e ferimentos pelo corpo. Então, nós localizamos também vários materiais. Foram apreendidos duas arenas, utilizadas aqui para o treinamento e combate dos animais, medicamentos, instrumentos utilizados para curar as feridas dos animais e assim realizar as mutilações, boxeadores. Aqui são esporas utilizadas para o combate dos animais, biqueiras e também nós achamos essas asas que demonstram aí que com indícios de que os animais foram mutilados recentemente. Também foram encontrados aqui instrumentos que continham anotações que levavam a crer que esses animais estavam se digladiando. Então, esses foram os materiais recolhidos no local. Efetuamos a prisão de dois autores e serão lavrados os TCOs e os animais vão permanecer com eles como depositário até que sejam adotados os procedimentos cabíveis e encaminhados ao órgão competente. Está aí, portanto, né, a sargento Cristiane Soares falando dessa apreensão de galos que estavam compondo aí a linha de galo aqui em Ipatinga durante essa operação Filhas de Minas. Lembrando que, segundo a polícia militar, estes galos, eles foram encaminhados para uma instituição, também deverão ser tratados, né, porque muitos deles estavam feridos. E olha só, o que chama atenção nessa ocorrência também é que um dos autores que foi preso, ele usava uma tornozeleira eletrônica, Nico. É, obrigado, Gisele, pela informação, né. Quer dizer, se estava com a tornozeleira eletrônica é porque gozava de algum benefício da justiça, né. Sem contar que eu já devia a justiça, né. É, gente, aí é maus-trato animal, muita gente. A Gisele falou um negócio interessante, né, em pleno século XXI, A gente falando dessas coisas de rinha, né, de galo, você ia ouvir isso quando eu era criança, tinha 3, 4 anos. Hoje não, a legislação evoluiu, né. É, proíbe essas coisas, esses maltratos. A gente também hipoteticamente evoluiu, né. A gente hipoteticamente evoluiu, mas aí, prova que não evoluiu nada, né. Aquilo é tipo uma asa postiça, Jarão, que coloca. Tô vendo ali, ó. É original, será? Será que é asa? Será que é asa de verdade? Aí é mutilação, hein. Pros credos, gente. Meu Deus do céu. Obrigado, Gisele. Daqui a pouquinho ela volta.